Sejam bem vindos a mais uma temporada do Projeto Mega Man Chegamos a sétima temporada do nosso Projeto Mega Man E como eu comentei no último episódio da sexta temporada Dessa vez a gente vai dar destaque para os Mega Mans de Game Boy Mas calma, não vou rejogar todos os jogos mais uma vez Apesar de que a gente tem algumas diferenças em termos de level design Do Nintendinho para o Game Boy Só que a gente derrota os meios do Robot Master que a gente já enfrentou Só que de Mega Man 1 a Mega Man 4 de portátil A gente tem um Robot Master especial para cada um deles Então eu acho que vale uma temporada para a gente poder comentar um pouquinho Sobre esses Robot Masters em especial E também o que esses jogos trazem de diferente Então hoje a gente vai comentar sobre o primeiro jogo de Mega Man lançado para Game Boy Que foi o Mega Man Dr. Wild's Revenge Lançado em 1991 Esse jogo cronologicamente acontece depois de Mega Man 2 O Dr. Wild's infiltrou no laboratório Dr. Light Mexeu em 4 dos Robot Masters de Mega Man 1 E está tentando dominar o mundo de novo Bom, a história desse jogo é qualquer coisa Dá para ver bem ali que eles só tentaram realmente encher linguiça Para poder vender um jogo de Game Boy Até porque tem uma grande reutilização de Robot Masters Que a gente já enfrentou no Nintendinho Nesse jogo em específico a gente enfrenta o Cutman O Elecman, o Fireman e o Iceman Todos esses robôs eu já comentei na primeira temporada do Projeto Mega Man Finalizando esses 4 robôs você entra na Fortaleza do Dr. Willy E enfrenta mais 4 Robot Masters Só que dessa vez de Mega Man 2 Que são o Bubble Man, o Quick Man, o Flash Man e o Hitman Robôs que eu comentei na segunda temporada do Projeto Mega Man Mas ao final desses 4 robôs é que vem a grande surpresa Já que a gente enfrenta o Anker O novo Robot Masters especial dessa versão de Game Boy E como nossa meta no Projeto Mega Man é derrotar todos os Robot Masters desse livro aqui Vamos lá conhecer um pouquinho do Anker O Anker é o primeiro Robot Masters da série MKN Conhecido como Mega Man Killers Todos eles foram criados pelo Dr. Willy com um único propósito Que é claro, destruir o Mega Man Esses sprites aqui obviamente não são de Game Boy Mas sim de Mega Man 10 Já que você pode derrotar ele lá também Bom, o Anker é um personagem um tanto frio que possui o único interesse e propósito Ele é uma máquina de matar Pra ajudar na sua tarefa ele é equipado com a Barrier Spare Um bastão com uma ponta afiada, tal qual uma lança Que consegue absorver os tiros de Mega Man e energizar o seu poder principal Que é o Mirror Buster Uma vez que o Mirror Buster está energizado Ele lança toda essa energia acumulada na direção do seu inimigo Em uma forma de onda de dano Mas como vocês já sabem O Dr. Willy não é um bom engenheiro de robôs E pra poder absorver a energia O Anker ele precisa tomar o dano Ou seja, parabéns Dr. Willy Porque mais uma vez você mandou muito bem na engenharia do seu robô, né? É meio que como criar uma bateria solar Que à medida que ela vai absorvendo a energia Ela vai tomando dano E pode explodir a qualquer momento Eu nunca vi uma pessoa pensar em fazer uma bateria que gera poder à base de dano O que é que foi aqui? Bom, sobre o seu design O Anker possui raízes japonesas no seu estilo Ele também tem um grande espírito para batalhas No entanto, o seu comportamento frio leva com frequência às sombras Fazendo com que ele viva distante dos outros Principalmente aqueles que não são japoneses E apesar das suas tendências solitárias O Ano Novo é o seu feriado favorito O que eu acho interessante na construção dos personagens de Mega Man É que quando você junta o estilo do robô com o nome dele e a personalidade Você entende do porquê dele ser assim O nome Anker é referência a Enka Um estilo musical que nasceu entre a era Meiji e a era Taisho Como uma forma de protesto Era meio que uma forma de ativismo político Uma vez que em meados de 1870 Existia uma certa ditadura Onde não se podia falar Então eles cantavam Mas pra atualidade a gente teve o nascimento do Enka moderno Que é um estilo musical que mistura letra e sons japoneses Com uma melodia ocidental Geralmente americana Agora olha o nosso robô ocidental com raízes orientais Mais uma vez o Inafune trouxe aquela questão da musicalidade Apresentada diretamente no personagem E o mais interessante é que o gênero Enka Estava muito em alta na década de 90 Juntamente com o seu primeiro e o maior cantor do gênero também Que era o Hashiro Kazuga Muito conhecido por cantar nos programas de final de ano Agora eu te pergunto Você reparou em mais um easter egg na composição do personagem? Pra completar o Hashiro Kazuga Ele faleceu em outubro de 91 Lembrando que o jogo é de julho de 91 Apesar dessa grande coincidência Não foi uma homenagem ao cantor Uma vez que o jogo saiu antes dele morrer Mas ele já estava bem doente aí nessa época Então fica aí a curiosidade Uma curiosidade muito importante É que o Enka era uma criação do próprio Inafune Apesar do jogo ter sido completamente terceirizado O Inafune foi quem criou esse Robô Master aí Por isso o fato do Robô Master ter o nome de um gênero musical Então é isso Vamos lá derrotar esse robô aqui tão especial E eu já volto com algumas curiosidades do jogo Vamos lá então para a nossa batalha contra o Anker Como vocês podem ver eu estou na sala de teleporte aqui do Dr. Willy Eu já derrotei os 4 Robô Master de Mega Man 2 Sem que eu estar aqui E agora finalmente vamos para a nossa luta contra o nosso primeiro Mega Man Killer Que é um saco Ele é muito chato Ele é muito chato mesmo Então vamos lá Quando ele vem desse pulo cara Já fica complicado O esquema é Quanto mais ele absorve de poder seu Mais forte fica o poder dele Então o esquema é você ficar Aqui numa distância Não muito perto da parede Porque senão ele pode pular direto a sua cabeça Não vai conseguir fugir Então fica mais ou menos aqui sempre Se ele der um pulo Geralmente ele dá a corridinha em seguida Quando ele dá a corridinha em seguida Fica mais fácil de fugir Então vamos lá O esquema é Quanto mais ele absorve Mais forte fica o poder que ele devolve para você Então Você vai atirando nele Quando ele der Quando é isso Pula é a única vez que ele me pega realmente Oi Vem cá Um Wanker Falta pouquinho garoto Agora? Agora acho que acabou Acabou? Não acabou Acabou não Agora É agora Ah garoto Toma essa E é isso Finalizamos aqui Matamos o Wanker Espero que vocês curtam a animação Do novo golpe que a gente vai receber A gente já volta com mais algumas informações Eu tenho que vir pra cá Bom Só algumas notas finais aí sobre o jogo Esse foi o primeiro jogo de Mega Man Completamente terceirizado Ele não foi feito pela equipe do Inafune Muito menos pela Capcom Ele foi feito por uma empresa chamada Minakuchi Engineer Um fato interessante é que o dono dessa empresa Era um grande fã de Mega Man E segundo o próprio Inafune Ele conhecia mais de Mega Man Do que muita gente da sua própria equipe Então isso era um grande alívio pra ele E claro Por ele ser um jogo sem inovação Pra um portátil Sem muitas novidades Basicamente um port Do jogo de Nintendinho pro Game Boy Ele foi trucidado pela crítica Mas uma coisa é certa Um dos jogos de Mega Man mais difíceis que existe Ele é realmente insano Então só pra não deixar passar Vamos lá conhecer um pouquinho da arte japonesa Desenhada pelo próprio Inafune A arte japonesa como sempre é muito bonita E é interessante porque no Japão Essa série de Game Boy É conhecida como Rockman World Então aqui nessa arte Você vê que é um misto de personagens De Mega Man 2 com Mega Man 1 Já essa daqui é a capa americana Como podem ver Ela é chupinhada da capa de Mega Man 3 Que saiu em 1990 Um ano antes Bom pessoal Eu não vou jogar a última fase desse Mega Man Pra zerar Até porque ele não acrescenta em nada No enredo Não acrescenta em nada Na jogabilidade Então a gente vai terminando o episódio Por aqui mesmo Das duas uma Ou a gente ia ter um episódio gigante hoje Ou ia ter um episódio muito mé Semana que vem Então eu preferi condensar Tudo no episódio só Trazendo o que mais importava Sobre o jogo E sobre o personagem especial Que a gente tem nesse Mega Man No próximo episódio Eu vou trazer o segundo Mega Man de Game Boy E também vou falar Sobre um outro Roboto Master Muito especial Exclusivo da série de portátil Então como sempre Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like aí Se curtiu muito Compartilha nas suas redes sociais Se não está no canal Se inscreva E clica nesse maldito sininho Pra você não perder As atualizações do canal A gente se vê no próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho